Olá galera, tudo certo aí? Voltando então aqui com mais um vídeo de aventura. Este aqui é um pé de jabuticaba, já estão com as florezinhas. E na frente aqui, temos uma casa abandonada. Já está há 24 anos no abandono. Segundo as informações do primo, do dono que morava aqui. Está então o casarão bem antigo. Muita água, choveu demais aqui no sul e continua chovendo de vez em quando. Um local aqui, totalmente bacana. Mas, tudo no abandono. Está difícil para caminhar por aqui. Muita lama de água. Aí é um tal de paiol, mas não tem nada aí aqui mesmo. Casarão antigo. Casarão do meu avô. Também era desse tipo aí. Antigamente, tinha esses casarões, até um passava para o outro. O pai passava para o filho, e filho para filho, e assim. E assim por diante. E por baixo, ali, na redondeza, tem muito mato. Tem uma rua de asfalto que passa lá em cima. Pode ver só aí, galera, a água que vem do forão. Está sobrando água. Pois olha a quantia de água que tem aí. Está difícil até para conseguir dar o salto aqui. Aqui é um porão. Hoje estou sem lanterna. Até porque eu não vim para fazer vídeo. E a casa, eu fui na casa de um amigo. E já me falou desta casa aí. E aproveitar, então, fazer um vídeo. Aqui estão os limões. Olha a quantidade de água que tem aí. Aquela parede, lá está torta. Os tijolos. Não vai ficar muito esse casarão aí, não. Mostrar um pouco do aguacedo que tem aqui. Está formando nova enchente aqui no sul. Olha ali, isso aqui é apenas um açudezinho pequeno. Mas, nesta época, sempre estava seco. E olha a água que tem agora. Olha aí. Está dando uma nova enchente aqui no sul. Muita água, então. Rolando por aí. E dá uma conferida agora lá no casarão. Só de sapatão mesmo para conseguir passar aqui. Rolando por aí. 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 Com a proteção divina. Chegará em mais uma casa abandonada. Opa. Opa. Com licença. Se bem que o primo do morador que morava aqui me falou que o casarão está já despencando. Eles queriam até já demolir, mas por enquanto está aí. Aí diz ela aproveita para fazer o vídeo porque não sei quanto tempo o casarão vai estar de pé. Já está em uma pendanga. Já está em uma pendanga. Vinte e quatro anos aí. A tela recomendou para cuidar muito do seu óleo porque tem partes aí que está danificada. E é verdade. Tem partes aí muito ruim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muita água cedo aí, sobrou dois belichos aí, que deveria ser a parte da sala. Se é que a casa é assombrada, não perguntei a ele se a casa é assombrada, porque, com todo respeito, a pessoa não vai falar que a casa é assombrada, até porque as assombrações é, às vezes, as pessoas vivam. Não vou dizer que não tem aqui, que tem tempo, porque no mundo tem de tudo um pouco, mas estou levando a fé, a fé em Deus. Só procuro coisas do bem, então aqui está mais uma peça, ou seja, mais um cômodo. Soalho, daquele bem antigo, soalho largo. Mais uma visão por lá de fora. Muito mato por aí, tia. Ali tem uma árvore de Kaki, está se formando agora as flores. Isso aí, então, está tudo tranquilo. Vamos ver aqui do outro lado, aqui. Aqui está meio trancado. Mas era isso aí, então, galera, está tudo, tudo nos trinques. Nada de manifestações, tudo tranquilo. Pode ver que aí tem água, isso não dura muito tempo. Quando começa a chover, alguma telha quebrada. Aqui deve ter sentado três. A cadeira do meio, acho que era do José do Facom. É, sentou aí para fechar essa janela. Ficou ali de guardião. Fica de guardião e fantasma não aparece, nunca. Olha só, ali molhado, está o perigo para apodrecer isso aí. A porta já estava aberta, então, continua aberta. E não mais, tudo tranquilo, galera. Abraço a todos. Voltarei na próxima aventura. Tchau, 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 tchau.